E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Uso da inteligência na articulação política, importantíssima, a inteligência a favor das guardas municipais. Todos nós que temos uma representação hoje que vocês nos emprestam, é importante que a gente pense sobre o que nós estamos dizendo. Por exemplo, se você gosta de outro candidato a presidente, que você tenha esta preferência, que milite o ano que vem naquilo que você imagina o adequado. Mas nós temos que ter uma inteligência na articulação nossa em relação às questões nacionais hoje, porque o que o Ilhão Miranda fala no canal Azul Marinho acaba repercutindo entre as guardas municipais, os políticos ficam sabendo e pode ser utilizado como ferramenta para as oposições que nós sofremos no Congresso Nacional. Por exemplo, imaginem que eu venho aqui para fazer uma crítica contundente para o Congresso Nacional, para o presidente da República e tal. Alguém que não quer, por exemplo, que as guardas municipais avance, vai pegar esse vídeo e vai dizer o seguinte, olha, o Ilhão Miranda, ele é do canal Azul Marinho, ele é guarda municipal, ele é vereador, ele tem uma influência sobre os guardas municipais, é formador de opinião e ele pensa sobre isso em relação ao senhor, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro ou em relação aos deputados. Por quê? Tudo serve como argumento. Então a inteligência dos nossos líderes políticos em todos os estados que falam sobre guardas municipais é muito importante. Aquilo que você acha sobre o presidente da República, o governador, os deputados, continue achando. Milite o ano que vem, é direito seu. Mas nós temos que ter inteligência. Nós não podemos agora, diante de tantas coisas que nós temos nos nossos corações em relação ao que fomos deixados de fora, por exemplo, colocar em vias de uma aprovação de um programa habitacional para todos os guardas municipais, incluídos a duras penas e outras questões tantas, como a PEC 32. Então eu peço a todos os líderes nacionais, aqueles municipais e estaduais também com repercussão local ou estadual ou nacional, que pensem nas críticas que os senhores fazem nas redes sociais. Nós devemos sim marcar posição, falar como a gente faz em crítica em relação a tudo, mas com sabedoria. Porque quando a gente critica ações, é uma situação. Quando você critica pessoas, cancelando, anulando pessoas, aí já se torna um outro fato que pode ser negativo para a corporação. Pensem nisso que eu estou dizendo. Nós não estamos em época de campanha. Então quem já está constituído como autoridade está, merece respeito e às vezes atrapalha na articulação daquelas nossas conquistas quando você vai e critica pessoas e não condutas. Pense nisso. Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos no canal. Eu preciso que você colabore com o canal Azul Marinho para chegar até mais pessoas. Nós não estamos pedindo dinheiro, e sim a credibilidade de reconhecer o trabalho que nós fazemos para passar para mais pessoas. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Valeu, galera. Valeu, galera.